Mais uma TV aqui na bancada pessoal, uma Philco 14 polegadas, o defeito dela é o seguinte, a TV está ligada na tomada, mas o que acontece, ela não liga, não sei se vai dar para anotar aí, eu vou pôr aqui no alto-falante, fica só esse barulhinho no alto-falante, e aqui pessoal, vou apagar a luz aqui para mostrar, olha aí, o LED está bem fraquinho, está acendendo bem fraquinho, se eu acionar aqui o controle remoto, deixa eu acender a luz aqui de novo, se eu acionar aqui o controle remoto, o aparelho não liga, não dá sinal nenhum de ligar, e eu já identifiquei o problema aqui pessoal, então vou gravar esse vídeo e passar essa dica para vocês, estou gravando o vídeo, é o seguinte, vamos lá, aqui no mais B do playback, neste ponto aqui, está escrito mais B+, aqui teria que vir pessoal, 110, 115 volts, mais, vamos colocar aqui no meter, olha só, eu vou colocar aqui a ponta, vou mostrar aqui no meter, cadê, aqui está, escapou a ponta negativa aqui, vamos ligar aqui o meter, para gravar o vídeo, então pessoal, voltando aqui, olha, teria que ter 110 volts aqui, mas aqui no meter, olha, está na escala 50, olha aí, está dando 50 volts, teria que ter 110, nesse ponto, está dando 50 volts, olha, na escala de 50, o ponteiro está praticamente no 0, 49 volts, e essa corrente aqui pessoal, é uma ideia do playback, que vem aqui da fonte secundária, que é a do capacitor secundário aqui, então sai do transformador, vem aqui nesse capacitor, que vai retificar essa corrente, vai mandá-la para o playback, então aqui também, olha, está dando, olha lá, a mesma corrente, 49 volts, 50 volts, vamos arredondar, na escala 50, medindo aqui na placa, pessoal, eu verifiquei que, esse resistor aqui, o R, R881, R881, ele está meio, meio apagado aqui, as cores, mas ele funciona praticamente, como se fosse um fusível aqui, um fusistor, então eu vou, provavelmente, ele é um fusível aqui de, de um, 10 ohms no máximo, de um ohms a 10 ohms aqui no máximo, então eu vou fazer o procedimento aqui agora, depois eu vou mostrar para vocês, o final do vídeo, vou deixar a câmera parada aqui um pouquinho pessoal, que eu vou efetuar a solda aqui, eu peguei um resistorzinho aqui, olha aqui, marrom, preto, 1 ohms, marrom, preto, ouro, 1 ohms, eu vou colocar no lugar desse transistor aqui, eu fiz a medida dele, ele está alterado, então eu vou efetuar a troca desse transistor aqui, o R881, e vamos ver o que vai acontecer, olha aí pessoal, quando ela desliga, ela dá um estralo, no som, e eu estou colocando o resistor aqui novo no lugar, eu já vou retornar no vídeo aqui para vocês, pronto, já soldei aqui, agora vamos ver aqui, olha aí pessoal, então eu efetuei a troca desse resistor aqui, eu coloquei um bem pequenininho, que esse resistor aqui é de fio, ele é mais ou menos aqui uns 2 watts, pelo tamanho dele, então eu coloquei aqui um resistorzinho de 1 oitavo de watts, de carvão, para funcionar como um fusível aqui, se tiver algum problema no aparelho, ele queima rapidinho, ele não vai afetar algumas coisas a mais no aparelho, então eu coloquei bem pequenininho aqui para fazer o teste, porque se eu colocar um fusível aqui de 2, fusível não, um resistor aqui de 2 watts, grandinho assim, ele vai aguentar o tranco e pode provocar mais problemas no aparelho, então sempre coloca um mais pequenininho e vê o que acontece, se o aparelho funcionar, você coloca o dedo no resistor, vê se ele não está esquentando muito, ou então, se estiver esquentando muito, você não coloca o dedo, senão você vai queimar o dedo, e vê o que acontece, vamos ligar agora aqui o aparelho, para fazer a medição aqui de novo, vou ligar o aparelho aqui na tomada, pronto, já liguei o aparelho, agora pessoal, vou efetuar aqui a medida no mesmo ponto aqui, que a gente fez antes, que estava 50 volts, aqui no mais B, do playback, o televisor já funcionou lá pessoal, mas depois eu mostro para vocês, vamos colocar o mitre aqui agora, em 250, aqui no mesmo ponto, que tinha 50 volts, olha aí pessoal, está no 250, olha aí, 100, 115 volts, mais ou menos, 115, 120 volts, lembra, antes estava no 50, aqui no zero, 49, agora no 250, no emiter, 250, corrente contínua, né, no DC, olha aí, 100, 115, 120 volts, agora vamos aqui no outro, no mesmo ponto, no resistor, onde tinha aqui, 50 volts, olha aí, 120 volts, agora vamos no mesmo ponto, aqui no capacitor, onde tinha 50 volts, olha aí, 250, olha aí pessoal, 120 volts, então a voltagem aqui, estabilizou, o problema é, aquele resistor, estava alterado, está alterado o valor dele, por isso que a TV, dava aquele problema lá, não, não tinha força para armar, por quê? Porque ele, aqui pessoal, ele funciona aqui, num circuito de proteção, aqui do aparelho, então ele estando com problema, ele estava mandando informação, para o circuito aqui, e o circuito arma proteção, o aparelho não, não vai funcionar, numa dica bem simples pessoal, sem falar em corrente, em conversa técnica do aparelho, é um vídeo bem simplesinho, bem prático, para vocês já irem no lugar certo, para não ficar, testa aqui, testa ali, testa lá, que eu vejo muitos vídeos aí, que tem uma hora de duração, explicando como funciona o aparelho, inteirinho, para depois dar a dica, eu já passo a dica aqui, já trocando a peça, já resolvendo o problema, para o vídeo ficar bem pequenininho, e a gente não perder muito tempo, bom pessoal, vou mostrar para vocês aqui agora, olha aí, a TV já está funcionando, eu vou acionar aqui, o controle remoto, desliguei o aparelho, liguei no controle, olha aí, o aparelho já ligou, vamos trocar de canal aqui, aí, trocando de canal, certinho, é isso aí pessoal, uma dica bem simplesinha, mas que faz a gente quebrar a cabeça, porque o transistor, ele não está aberto, ele alterou o valor dele, e eu creio aqui pessoal, eu não tenho esquema dela, mas com certeza, ele atua como um fuzistor aqui, apesar de ser 2 watts, bem grandinho, eu coloquei o pequenininho aqui, como eu disse, olha aí, não está esquentando nada, está frio, não está esquentando nem um pouquinho, então o defeito é esse daqui pessoal, se vocês pegarem esse problema aí, vá aqui na R881, efetua a troca dela, lembrando pessoal, coloquei aqui um resistor de 1 ohms, preto e marrom, o aparelho funcionou perfeitinho, não está esquentando, então é esse daí mesmo, o valor dele é esse mesmo, 1 ohms, 2 ohms no máximo, o aparelho vai funcionar legal, agora eu vou colocar um transistor, não sei por que eu estou com transistor na cabeça, agora eu vou trocar, por um, de fio aqui, de 2 watts, e terminar o conserto, falou então pessoal, fica a dica aí para vocês, se vocês gostarem do vídeo pessoal, clica aí no, naquele, naquele, naquela, naquele joinha que tem aí, no, no vídeo, gostei, se quiserem se inscrever também, no meu canal, todos os dias, eu estou, colocando dicas de conserto, as dicas bem pequenininhas, bem práticas, para a gente não perder muito tempo, em resolver o problema, no aparelho, falou então pessoal, até a próxima.